Se observa atentamente cada tecido Cada textura, cada cor, revela-se então o tempo. Tempo que carrega a viscosidade, a cor e a elasticidade dos tecidos. Tempo que faz a pele vincar e mesclar de cor. A revelação das linhas arrocheadas e esverdeadas que interrompem a superfície que um dia foi lisa. Parte por parte o desvio carrega o tempo. Tempo que os olhos se habituaram a enxergar e que no qual não nos reconhecemos mais. A verdade das superfícies. Relevos no horizonte e na sensação do deslize das mãos. O craquelar do tempo habita a ponta dos dedos e a rígida estrutura que outrora foi macia. Indelicada impermanência. Recorda os sentidos do tempo. Indelicada impermanência. Espécie de condição. Fácil de esquecer. E difícil de não ver. Fácil de esquecer. Fácil de esquecer. Fácil de esquecer.